Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Sheika e hoje vamos falar um pouquinho sobre o curso de tecnologia em automação industrial. O curso de tecnologia em automação industrial nasceu com um olhar totalmente voltado para os novos desafios que a indústria e a sociedade apresentam frente à transformação digital ou também a chamada quarta revolução industrial. Esse curso foi construído em parceria com a indústria e sociedade, o qual mapeou o perfil ideal para o profissional de destaque na indústria 4.0. Com conteúdo atualizado conforme a transformação digital e as novas tecnologias emergentes da indústria 4.0, o nosso modelo de aprendizagem está focado no desenvolvimento de projetos hands-on, ou seja, de projetos práticos, com os quais o estudante aprende praticando aquilo que será o seu dia a dia no ambiente de trabalho. A moderna infraestrutura da PUC conta com laboratórios, os quais apresentam equipamentos industriais de última geração. Além disso, o nosso corpo docente é composto por mestres e doutores com vasta experiência industrial, os quais atuam direta ou indiretamente no mercado por meio de projetos com empresas de referência. Pessoal, esse é um pequeno resumo sobre o nosso curso. Espero vê-los em breve. Obrigado. Obrigado.